Música Passou o bolo doido Postura. Posso dele no chão Postura. Para. Boa. Boa. Vai. Descantar. Vai pras costas. Vai pras costas. Vem pras costas dele. Boa. Vai sair o camarão. O que o향 é eu doido? Fala. Deixa me fazer uma postinha aí. Deixa eu fazer uma postinha aí. As costas, as costas, só o gancho da perna esquerda, o gancho da perna esquerda, o gancho da perna esquerda para as costas, pô. Levanta, levanta! Levanta! Vamos acertar! Vamos acertar! Vamos acertar! Vamos acertar! Virem na barriga, virem na barriga, bora! Só toma cuidado para não perder a posição, beleza? Virem na perna esquerda! Virem na perna! Virem na perna! Virem na perna! Boa! Vai para as costas, só o gancho de baixo primeiro aí, da perna esquerda. Gancho da perna esquerda, pô! Bora! Vamos ler as costas! Quatro pontas das costas, pô! Vai para a lenda! Boa! Vamos ter a disposição! Vai, vai, vai! Estrangula! Pegou, bora! Pegou, bora! Pegou, bora! Pegou, bora! Pegou, pegou, bora! Calça! Vamos na calcinha! Fura a calça, barra calça! Tira! Tira! Fura a calça, bora! Pegou, bora! Bora! Boa! Isso aí, muito bom! Muito bom! Muito bom, boa! 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 Fala, Mildim! É sua, Mildim! É sua, Marcelo! É sua! É sua, Mildim! Boa! Isso! De novo! De novo! Não de novo! Despeja, despeja a luz! Valeu, Mildim! Valeu! Despeja a luz, Marcelo! De novo, hein, Mildim! Despeja a luz, Fala! Despeja a luz! Muitinho É pegada, Muitinho Busca pegada, isso Busca pegada Aquela que você fez aqui Múltiplo treino, é ela É ela Isso Vai dar de luta não Isso Vai pro centro Vai pro centro Vai pro centro É ela Força Atenção Parabéns Parabéns Foi aí Foi aí É aquela nova Estica o braço dele, pega o braço O joelho tá tendo mais Viva aí É pressãozinho do joelho, Muitinho Puxa esse braço pra cima Pra cima, Muitinho, esse braço dele Muitinho, sope esse joelho Isso, agora, com essa pressão aí Vão? Vai Sope os joelhos, posso soltar que vai abrir Estica o braço, sope os joelhos Isso, mais Meu Dinho Tô aquele joelho não, senhor Vão? Meu Dinho, vira ele Põe as costas dele e mutatame, meu Dinho Isso, joelho, vai Vai, meu Dinho Vai pro passar Meu Dinho Pressão Vai pro passar, meu Dinho Vai pro passar A porta do seu joelho mais pra baixo Que vai sair, a porta é mais pra baixo Meu Dinho, de novo, pressão no joelho Meu Dinho, segura o braço, pressão no joelho Isso Agora vai Vai que vai abrir, Muitinho Vai, isso Vai abrir, vai abrir Vai, meu Dinho Vai, meu Dinho É pro pressão, meu Dinho Tá abrindo, hein Continua, meu Dinho Vai, vai, vai Isso, abriu, falei que você quer abrir Vão lá Isso Isso Aqui é ela, meu Dinho É ela, né É ela, né Deixa eu respirar não, meu Dinho É ela, isso Tá abrindo Acho que agora foi, hein Vai, vai, vai Boa 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 Obrigado. 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 Olha a questão dele. Pega as costas dele que você ganhando os dois pontos. As costas dele. Pegou Seguramento caixado, vow. Mandei pegada clева. Mas não sei dele. A justa. Vamos insistir, vamos insistir A pegada está boa Mantém, mantém Vamos insistir 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 Vejo Bike Não importa o campo, professor. Isso. É a pressão fácil. De novo. Já não. Vai ser criatado. Mata esse braço. Criatado, Martinho. Vai. Esse novo vai passar. Leva, leva, leva. De novo, pai. Possui o de novo, vai, vai. Volta com a Viu, Drú. Volta os perfil pra ele, filho. Tem que subfinhar ele e botar os perfil pra ele. Viu, Drú. Aí, ó, volta os perfil. Viu, Drú, Viu. Viu, Drú. Viu, Drú. Viu, Drú. É na cara do lado, você não vai. Tá? Vamos chegar lá em cima dele. Vira ele. Isso. Vai. Vai quebra ele. Continua. Vai quebra ele, meu Drú. Vai quebra ele, meu Drú. Continua. Vai, pessoal. Pressiona ali, ó. Pegada na calça primeiro, Bruno. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ajuda no pé. Bota o joelho dele. Ajusta. Viu, Drú. Isso. Vai, vai, vai. Viu, Drú. Pegada na calça. Mato de braço. Agora vai. Ajusta. Viu, Drú. Postura. Viu, Drú. Passou. Põe, põe, põe. Isso. Mais três pontos. Viu, Drú. Vamos trabalhar agora, Drú. Viu, Drú. Viu, Drú. Viu, Drú. Tá acabando. Viu, Drú. Mato de braço. Quarenta segundos no final. Viu, Drú. Viu, Drú. Vai aproveitar isso. Não desembarque. Boa. Quero pegue, hein. Pegou, vai pegar. Vai pegar. Sobe, sobe, sobe. Raco, raco. Leve, Drú. Gô. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Passar de novo, meu dia. E aí E aí E aí Olha lá, faça a pegada, se arruma Tranquilo, tranquila, atividade tem tudo Tem nada não, tem nada não Agora vamos ganhar esse esgrima ali, ó Com essa cabeça Solando o pé no chão, vai vazando o joelho pra fora Agora, fora, passou, ganha o esgrima, tem que esgrimar, pô Monta esse joelho na barriga dele, deixa as costas dele no chão, ele vai querer subir, ó Volta aí, ganha as costas dele no chão, pô Olha, esgrima esse esgrima dele, ganha esgrima dele Esgrima o braço, pô, desculpa Presta atenção na luta, pô, olha que cara, só escuta Mão de pé? É, mão de pá Olha o joelho no peito dele, velho, coloca esse joelho no peito dele, tá assim esgrima, pô Entra com essa pegada na gola, ó Entra com essa pegada na gola, lá no fio, pra você abrir o cotovelo e fazer ele olhar pro outro lado Vai pra montada, vai pra montada, vai pra montada Tem nada não, tem nada não, tem nada não, calma Ele, ele vai lá atrás Cuidado com essa pegada dentro da sua parte, pra gente copotar aí, beleza? Levanta a cabeça, a gente cabeça baixa não Gente, tá bem o que vem lá atrás? Esse ele deixa ele aqui Tain a cabeça? Esse, tá em casa, ele vai lá atrás Ele, ele vai lá atrás Ele, ele vai lá atrás Ele tem a barriga Cuidado, cuidado Cuidado, vai lá Ele tem que levar nesse Sobe e volta A baiana, pô Baiana, pô O que você garante? Se não fica ali agora, né? Boa! Tá em casa, é só ficar ligado, ele corre atrás e nós se escondem. Ele vai puxar de novo. Dois minutos, tranquilo. Agora deixe, fora deixe. Ficar ligado. Luz! Luz! Fica ligado, fica ligado, tá com a gente que se escurra. Por baixo! Não, calma, calma. Boa, boa, não deixa ele fechar não. Deixa ele cair pra fechar não, bora? Ganha essa meia dele ali, pô. Braço e cabeça, braço e cabeça. Fica nas costas aí no chão. Chapa ele aí, bora. Abraço e braço. Abraço e braço. Abraço e braço. Boa! 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 Entrega bem, bem. A manchada aí, bora. Agora vai colocando a sombra no pé no chão. Vai vazando o joelho. Vai vazando o joelho. Pressão no ombro na cara aí, ó. Pra incomodar. Deixa eu olhar pra você. Deixa eu olhar pra você. Só pra ver, pessoal. Vou tirar isso aí, velho. Ele colocou no ombro na cara aí, ó. Vai vazando o joelho. Sempre tirar esse gancho dele da sua canela aí. Vai vazando o joelho. Vai passar de novo. Vai passar de novo. Falta 30 segundos. Agora, tranquilo. Só ficar ligado aí pra ele explodir aí. A gente fica apontado, beleza? Só ficar ligado aí pra ele explodir aí. Fica ligado. Fica ligado. Tasha dele no chão. Boa, muito bom. Boa. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo. Chapa o quadril, pa. Baixa o quadril aí e ele vai ficar bem. Vamos lá. Vamos lá.